Agora é a fase do jacaré! O jacaré ali! O jacaré! O jacaré! O jacaré tá perto da gente! O jacaré vai poder! Eu vou dividir o mapa em dois lados. A mandinha e a Nath do lado de lá. Tá bom! E vou fechar a parede. Fechar a parede! Do lado de cá é metadinha Niki e Lopes. E do lado de lá é metadinha. Isso! Vamos começar fazendo a metadinha Niki. A metadinha que a gente vai fazer é primeiro da perna do Lopes. Mas a perna do Lopes vai juntar com a perna da Niki. A barriga do Lopes vai juntar com a barriga da Niki. O cabelo do Lopes vai juntar com o cabelo da Niki. E tudo vai juntar porque é metadinha, não é metadinha? Isso! Vamos fazer! Pronto Niki, eu já fiz a minha perninha. Agora eu vou fazer a cabecinha. Aqui, ó. Aqui. Aí faz assim. Já? Que isso? Que coisa fecha! Sou eu, Niki! Não! Tá muito ruim! Tá não, Niki! Tá muito ruim! Não! Calma aí! Ó! Tá bonito, Niki! Ó a perna! Você achou feio, Niki! Tá horrível isso aí, apaga! Eu quero ver! Eu também! Para de rir! Bora! Bora de rir de mim! Bora! Tá muito feio! Verdade! Vamos ver quem faz mais bonito. Se é a Niki ou se sou eu? Eu acho que eu consegui fazer bem bonito. Aqui. Não! Aí depois aqui em cima eu coloco o cabeção do Lox. Bem aqui em cima o cabeção. Aí tem que fazer o olhinho do Lox. E o cabeção do Lox. Assim. Aí faz o Lox assim, o corpinho. E aqui a perninha do Lox. Tô fazendo minha perna ainda! Olha, gente! A perninha da Niki tá ficando legal, não tá? Tô tentando! Ô, Niki, você faz tudo bem coloridinho, não faz, Niki? Bem coloridinho? É, tô copiando aqui, ó. Agora eu vou colorir a blusa do Lox. A blusa aqui. E agora eu vou colorir o rostinho do Lox. O rostinho. Olha eu! Aí tem como colocar aqui o meu olhinho. Vou colocar a minha boquinha também. Assim. Aí o meu olhinho... Deixa eu ver que cor o meu olho era. O meu olho é preto. Então eu venho cá e vou colorir de preto. Deixa eu ver que cor que é a minha boquinha. A minha boquinha é branca. Então eu vou vim cá e vou colorir de branco. Aí tá faltando agora só a minha gravatinha. Eu venho cá e ponho a minha gravatinha que vai ser vermelhinha. Aí eu faço assim. Olha, Niki, você não gostou, não? Não gostou, não? Não. Ô, gente, você não acha que tá parecendo eu, não? Deixa eu só fazer... Não tá parecendo! Que isso? Que coisa feia essa? Não, deixa eu fazer agora pra ficar parecendo eu. Eu agora vai parecer eu, tá bom? O que essa perna é só um bloco? Não, eu vou fazer agora o meu sapatinho. Porque eu esqueci de fazer o meu sapatinho. Agora eu vou fazer o meu sapatinho. O sapatinho é branquinho. E a minha perninha é cinza. Olha, agora tá parecendo eu. Vocês não acham que tá parecendo eu, não? Não! Não, tá muito ruim. Tá não. Tá. Deixa eu ver como que tá o da Nath e o da... Olha! O de vocês tá bonitinho, tá? Tá, tá bonito. Tá bem bonitinho. Mas o desafio é o barco ser duradouro. Tem que ser bonito, mas tem que ser forte. Não adianta de nada o barco ser forte, mas o barco quebrar todo na primeira pedra. Será que a Niki vai conseguir fazer o barco ser duradouro e forte? Será? Sim, eu vou, eu vou. O meu barco vai durar, Niki, porque eu estou usando um bloco de ferro, por isso. Esse é bom também, viu? Eu já terminei. Agora eu só preciso fazer o meu cachorrinho loquinho. Aqui o meu cachorrinho. Aqui, ó. Eu só preciso colocar o cachorrinho loquinho. O meu não tá muito bonito, porque eu tô usando um bloco que é um bloco de ferro. E o bloco de ferro não é muito bonito, mas ele vai funcionar muito bem, sim. Vou fazer aqui e vou colocar agora as orelhinhas do cachorrinho loquinho. Vou fazer bem assim, assim. Deixa eu ver como que é o loquinho. Tem a orelhinha, tem o olhinho e tem a boquinha. A orelhinha do loquinho. Aí agora eu vou pôr o olhinho do loquinho. Um olhinho, dois olhinhos. Vou deixar bem pequenininhos os olhinhos. Assim, assim, assim. Assim também os olhinhos do loquinho. E depois eu vou fazer essa coisinha que o loquinho tem atrás dele, que é a capinha. Porque o loquinho é o cachorrinho vampiro. Então eu vou vim cá e vou colocar o cachorrinho vampiro aqui. Põe assim, põe assim, assim e sobe. Agora é só colorir. Vou colorir a capinha do loquinho de vermelho. Olha que bonitinho o focinho do loquinho. E o focinho do loquinho vai ser branquinho. Focinho? É porque o loquinho tem o focinho porque ele é um cachorrinho. Ah tá, pensei que era o seu. Não, eu não tenho o focinho porque eu não sou o cachorrinho, Nath. O Nath falou que eu tenho o focinho. Ah gente, ficou legal o meu loquinho. Vocês não gostaram não? Não. Não. Sim, tinha. Por que vocês não gostaram não? Porque tá feio. Não tá feio não. Tá sim. Não tá. Tá sim. Não. Não tá. Tá sim. Não. Sim. Não. Sim. Não. Eu vou fazer agora o meu cabelinho pra vocês verem que não vai ficar feio o meu cabelinho. Assim o meu cabelinho. Aí vem cá e põe outro cabelinho aqui. Olha lá. Ficou parecendo eu. Ficou parecendo eu. E olha como ficou o desenho. Esse daqui é o barco. Metade do barco é o Lóquis. E metade do barco é a Niki. Isso. Agora vamos ver como que é o barco metadinha da Mandinha e da Nath-Nath. Olha. Metade da Mandinha, verdinho. E metade da Nath. Azuzinho com a tromba. Agora é hora da gente ligar os motores. Alavancar todo mundo. Espera. Já começou quebrando. Amandinha, você não tá sem cadeira, Amandinha? A cadeira tá aqui. Pronto. Os nossos bonecos estão deitados. O bom dele deitado é que ele protege a gente, não é? Verdade. Lá vem as pedrinhas batendo na perninha. Bate na perninha. Pá! E quebra a perninha. Olha. Bateu. Mas a perninha não tá quebrando, não. Não tá, não. A perninha tá forte. Ainda mais porque a minha perninha é uma perninha de ferro. A Niki fez uma perninha de concreto. Não fez, Niki? De concreto, né? Aham. Agora nós estamos na fase dos cogumelos. Prepara. Pum! Tá muito fácil. Tá mesmo. Gente, tá fácil. Eu acho que a gente vai ganhar. Será? Nós vamos. Tá muito fácil. Ainda não quebrou nada. Ainda não quebrou nada e o nosso boneco tá conseguindo passar. Depois da fase do cogumelo, eu acho que vai vir a fase do relógio. Lá vem a fase do relógio. Ui! Olha, gente, a fase do relógio. Olha lá, amarelo. E aí, já não estamos ganhando, gente. Estamos ganhando ainda. Nath, já quebrou algum do seu, já? Calma, ainda tá no começo. Amandinha, já quebrou um do seu? O meu não. O meu tá inteiro. Não quebrou nada. Ainda falta muito. Niki, já quebrou um do seu? Não, ainda tá tudo bem. Tudo bem? Viu que fácil? O dolar que quebrou. Quebrou um aqui no pé. O meu não quebrou. O meu não quebrou. Quebrou o meu pé. A briga já tá ajudando. Agora é a fase da tinta. Vai pintar, gente. Vai pintar o barco. Ah, não. Eu não quero que troque eu de cor, porque eu gosto da minha cor. Não gosto dessa fase, não é? Pintou de roxo. Pintou. Niki, sujou. Niki, sujou a sua perninha de roxo, Niki. Eu tô roxa. Pintou sua perninha de roxo, Niki. Mas o meu não pintou nada, não. Não pintou o meu. Nem o meu. Nem o meu. Não pintou de vocês, não? Não. Não tem igual. Agora é a fase do taco de beisebol. Beisebol. E tá caindo bola na gente. E a bola foi na cara de vocês. Ah, e a bola tá batendo. Coitado. Niki, se bater a bola, vai bater em você, Niki. A bola, pá. Cuidado, tá bom, Niki? Cuidado, tá bom? Pá. Mas a gente ainda tá vivo e o barco tá grandão. A gente vai ganhar. Eita. Essa é difícil. Não vai perder, não. Amandinha, seu barco tá batendo no meu barco, Amandinha. Tem muita rocha. Agora, gente, a fase das rochas. Até onde será que a gente vai conseguir na fase das rochas? Amandinha, pare de bater com o seu barco no meu barco. Por que você vai ficar dando dano? É pra você ir rápido. Ah, Amandinha. Ai, pula. Chafariz. Esse chafariz joga a gente bem alto, tá vendo? Tá caindo tudo. É uma força de jato de água. Não. Essa força de jato de água. O barco inteiro. O barco de vocês viram. Agora a gente tá virado pro chão, Niki. Agora é a fase do jacaré. O jacaré ali. O jacaré. O jacaré. O jacaré tá perto da gente. O jacaré vai morder. O jacaré morde. Niki, ainda bem que o nosso não vem nenhum jacaré, não foi? Ainda bem, né? O jacaré tá só dormindo. O jacaré tá atacando o velho. Pegou meu chapéu. O jacaré pegou meu chapéu. Pegou, Gatinho. O jacaré me pegou. O jacaré engoliu a Amandinha. Niki, todos os jacarés foram pro barco da Amandinha. Ainda bem que eles deixaram a gente em paz, o Flick. Ah, que você não pegou. Ah, não. Ah, não. O Flick está ganhando. Eu acho que a gente quase chegou no final. Mas a gente perdeu. Mas foi legal. Super. Tchau. Tchau.